Clarabela! Clarabela! Para onde vamos? Vamos para o Salão de Beleza! Uau! Olá, tudo bem? Você tem hora marcada? Sim, sim, com a Clarabela! Ah, ok! Você pode esperar um momentinho? Enquanto isso, você pode ver os nossos produtos! Nossa, quanta coisa legal! Eu vou pegar essas duas tintas! São 15 reais! Você vai querer mais alguma coisa? Ah, sim! Eu vou querer esse esmalte aqui! Agora, 20 reais! Muito obrigada! Eu que agradeço! Próximo! Ah, chegou essa vez! A Clarabela vai te atender! Ah, tudo bem! Oi, tudo bem? O que você vai querer hoje? Eu vou querer pintar meu cabelo e minhas unhas com essa cor aqui! Tudo bem! Vamos começar! Clarabela, você pode depois pentear meu cabelo? Vamos fazer uma datação nesse cabelo, tá? Espera lá! Espera lá que eu vou atender você depois dessa criança! Clarabela, você deixou a minha mão toda empurrada! Ai, ai! Desculpa! Ai, calma, calma! Fica tranquila! Eu vou consertar, eu vou consertar, eu já volto! Ah! Clarabela! Ai, desculpa, desculpa! Me ajuda, me ajuda! Eu pintei a unha da pia e ficou toda feia! Você me ajuda, o que eu faço? Ai, Clarabela, não é possível! Ah, tem uma máquina de pintar unhas! Você vai gostar muito! Aqui está, Clarabela! Eu vou descontar o seu salário, hein? Ai, tudo bem, tudo bem! Pode tirar do meu dinheiro e da minha emergência! Ah, tá bom, tá bom! Nossa, que desespero! Agora eu quero ver se vai dar certo, hein? Vai dar certo sim, Binha! Coloca o dedo aí! Uau, que bonita! Ai, eu adorei! Minhas unhas são tão legais, tão bonitas! Agora vamos começar com o cabelo! Tá bem, Clarabela, mas só umas bichinhas! Tá bom, vai! Vira, vira! Vai ficar muito bonito esse cabelinho! Prontinho! Tá muito bonito! Ah, Clarabela, não foi isso que eu pedi! Ah, tudo bem, tudo bem! Vamos tentar outra cor! Já acabei! Já pode olhar! Ah, adorei! Clarabela! É muito bonito! Que bom que você gostou, Bia! Sim! Eu vou até recomendar a água para minhas amigas! Vou voltar aqui sempre! Obrigada, Clarabela! Tchau! Tchau, Bia! Tchau! Ufa! Ainda bem que ela gostou! Tchau, Tchau! E aí Tchau!